E aí pessoal, tudo bem? Nesses dias lendo livro, eu tive vários insights aí eu pensei, por que não compartilhar? Principalmente agora no YouTube, que eu tô voltando a gravar vídeo às vezes só maquiagem é meio cansativo, fica muito repetitivo então decidi fazer esse estilo de vídeo e partiu refletir comigo Tá, vou passar o batom como blush eu não sei vocês, mas com essa quarentena eu fiquei muito mais reflexiva principalmente com afastamento social você já se perguntou se existe naturalidade, leveza e principalmente alegria no que você tá fazendo? Profissionalmente ou até mesmo em uma amizade? Enquanto vocês vão pensando, aí eu vou fazer da minha sobrancelha que é uma pergunta bem intensa, né? Sabonete de glicerina, escovinha é uma pergunta que a gente acaba deixando pra trás, né? Só vai no automático Então se a resposta for não, eu sinto informar você mas é porque o tempo tá encobrindo o momento que vocês estão vivendo e você tá percebendo a vida como se fosse um fardo, sabe? Como se fosse uma luta Mas tá tudo bem, porque quem nunca passou por momentos assim na vida? Principalmente, gente, quando você tá num lugar que você não gosta fazendo algo que você não gosta para e reflete, pense bem sobre isso não deixe passar Esse pincel retrato eu vou só aplicar em algumas falinhas Quer um exemplo? Quando você tá num lugar ruim ou num trabalho da escola também quando você não tá feliz fazendo o que você tá fazendo você não fica contando os minutos pra ir embora esquecendo de todo um processo esquecendo de viver aquele momento você tá ali só no modo robótico Vou pegar um pouquinho desse batom que eu passei como blush vou passar por toda a minha pálpebra E um ponto muito importante que é que assim se você não tá feliz não tem leveza no que você tá fazendo você às vezes não precisa mudar o que você tá fazendo mas sim o como você está fazendo Nossa, eu tenho muito como exemplo assim o meu profissional Existiam clientes que faziam me questionar assim Será que eu tô no ramo certo? Será que... Meu Deus do céu que eu já sofri com isso Então, não se desespere Procure uma outra forma se reinvente pra ver o que acontece E com isso você tem que prestar atenção se você dá mais atenção ao fazer do que o resultado que você espera fazendo aquilo Entende? Às vezes você tá num emprego mas por causa do salário porque você depende daquilo Tudo tem N formas de você se reinventar e não custa nada você tá trabalhando mas sei lá tendo outros projetos juntos Siga teu coração veja como que você tá se sentindo porque tem muita coisa que vai somatizando gente e vira doença isso é comprovado cientificamente então saia desse modo robótico e comece a refletir sobre isso Agora eu vou usar esse blush é o Harmony da MAC com um pincel bem pequenininho de esfumar e vou aplicar só no côncavo pra dar um pouco de profundidade Sempre quando a gente se concentra em algo pode ser lendo um livro ou até mesmo pintando a unha tomando banho mas você tem que tá ali de coração, presente você entra tipo num modo meditativo e você respeita o agora então toda luta toda aquela infelicidade meio que se dissolve e a vida começa a dar uma fluida que as coisas acontecem no agora o passado já foi o amanhã é uma incerteza fique presente presta atenção em tudo o que você tá fazendo segmento literinado número 6 da Secrets Makeup vou aplicar por toda a pálpebra você já parou pra meditar? mas tipo pra meditar de verdade assim parou silenciou a mente sem nada sem teu ego ali conversando com você só parou pra prestar atenção nas batidas do teu coração na tua respiração se você já sentiu isso principalmente contemplando a natureza teu coração até pulsou diferente e você não pensou mais em nada só entrou naquela conexão sem ter dado aquela pitada no negocinho deixa aqui nos comentários então eu tive essa reflexão lendo livro gente alguns anos atrás que eu relie agora que é praticando o poder de agora que é o mesmo ator do poder de agora que é o Eckhart Toe Eckhart Toe ai não sei pronuncia o nome dele mas esse cara é foda pra caramba e ele passa os ensinamentos essenciais da meditação exercícios do poder de agora pra praticar e principalmente nos dias de hoje gente que o mal do século é a depressão é a ansiedade que a gente acorda já ligado nos 220 com o celular na mão acompanhando coisas irreais vidas perfeitas cheias de photoshop esse lápis é o marrom lento da Candice Berenice ai eu vou voltar com o pincel bem pequenininho só pra esfumar esse canto então gente o conselho que eu dou pra vocês faça uma limpa nas suas redes sociais não tenha medo de excluir pessoas que não te agregam nada que não não interagem com você as vezes por penas comece a acompanhar pessoas que tem os mesmos valores que vocês que te deixam pra cima a gente já entra nesse modo comparação né que é um fungo a gente não pode se comparar e nem esperar nada de ninguém então faça essa limpa vocês vão ver a melhora vai fluir a vida de vocês vocês vão começar a ficar mais leve sabe aí eu volto com o pincel só sujinho de produto gente e trago um pouco aqui entre os cílios inferiores mas é só pra dar uma sujadinha mesmo e com tudo isso que a nossa mente ela vai nos teletransportando pro passado quando a gente tá um pouco carentinho ou muito pro futuro quando a gente tá mais ansioso e tudo isso é o ego falando com você aquela voz que fica martelando na cabeça fazer um bocão vermelho aqui com vocês primeiro eu vou usar o hidratante labial pouquinhos eu volto com o lápis que fica muito mais fácil principalmente pra quem não tem firmeza na mão eu vou contornar certinho eu gosto de dar uma espremidinha assim na boca o hidratante desliza e pigmenta muito mais fácil né tudo fica tão maravilhoso quando a gente se apaixona pelo processo quando a gente vive mesmo o que a gente tá fazendo acho que todo mundo tem seu lugar ao sol todo mundo tem seu diferencial e principalmente sem imediatismo sem só focar no objetivo você faz aquilo com tanto carinho com tanto amor que o objetivo é só uma consequência aí você não corre o risco de se frustrar e curtir muito mais então assim tudo bem você não ter objetivo às vezes você não tem certeza mesmo do que você quer daqui um ano enfim não tem nem certeza que eu quero amanhã então a gente aproveita muito mais o resultado e sai desse sentimento de frustração sabe ai que bocão tudo então não se cobre tanto é sempre o que eu falo quando eu tô conversando com alguém que é muito ansioso é um pouco cada dia cada dia um pouco e tudo bem o que me ajudou muito foi rotina tipo colocar nem que você coloque um monte de despertador tomar café lavar a louça coisas simples assim então você não fica tão ansioso eu quando eu vou gravar vídeo eu tenho alguma coisa pra fazer minha roupa do dia seguinte eu já separo pra não ficar nessa ansiedade tipo o Steve Jobs né que tinha que guardar roupa inteira só jeans e camiseta ai o que que acontece você não gasta tanta energia escolhendo aquela peça de roupa então você guarda a tua energia pra tomar decisões mais importantes durante o teu dia então arrumar roupinha é uma coisa que eu faço desde a escola no máximo que eu fazia era buscar a minha calça do uniforme que tava secando atrás da geladeira quem nunca e quando você tá em paz e amando o processo isso fica muito nítido nós seres humanos somos seres contagiários você chega em um ambiente que tá meio bad se você tiver alto astral você já vê que contagia todo mundo então quando a gente tem leveza naturalidade que a gente tá amando ali o que a gente tá fazendo as pessoas elas vão sentir isso também então quando você for passar uma ideia passar algo que você queira vender sei lá você vai transmitir isso e vai ter mais coerência no que você tá passando as pessoas vão sentir isso então o que eu falo é se alinhar com seus valores honrar pai e mãe independente de quem eles foram porque é a nossa base pra tudo e se você tá perdido não sabe quais são seus valores não se encontrou ainda tá desesperado pra alcançar esse objetivo que eu acho que é só uma consequência mas se você quer ter o norte faz o seguinte eu fiz isso e deu muito certo esteja em um ambiente de preferência sozinho se tiver uma musiquinha em ambiente maravilhoso pega papel e lápis lápis importante porque o grafite transmuta energia e começa a escrever tudo o que vem na tua cabeça tipo um brainstorm assim sei lá amor saúde união segurança tudo o que te vem na cabeça aí depois de ter escrito tudo isso você para e lê tudo o que mais se tocar no coração o que mais fazer tua mente viajar e refletir segue segue isso que o caminho vai ficar muito melhor vai ter mais fluidez não existe profissão mais nobre ou menos nobre que a outra nós estamos no mundo pra se ajudar isso sim é nobre isso é sim maravilhoso então não se compare não se inferiorize faça o que ressoa no seu coração compartilhe o bem sem mal a ninguém que o resto acontece num passo de mágicas e gente antes de finalizar aqui deixa eu só compartilhar com vocês o livro que é o poder do agora eu estou com ele aqui pra quem tiver curiosidade de tirar um print esse livro aqui ele é muito bom eu adoro esses livros de autoajuda sempre vou refletindo e anotando tudo que vem em site às vezes alguns trechos do livro façam isso é muito bom ficou bonita gostei então é isso aí gente espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de vídeo quero voltar a gravar aqui às vezes estou sem ideia e eu gosto tem essa ascendência em gêmeos que me faz querer ser uma pessoa muito comunicativa então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram reflitam aqui comigo se ficou alguma dúvida sobre produtos sobre algum passo na maquiagem pergunte também que eu respondo todos vocês e é isso aí um beijão e até o próximo vídeo tchau